Tec-tec-tec-tec na mix Ó, 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 sobra no Bix Anis, tira na voz Tá sentindo alguém Dentro do corpo também É estranho pensar Que existe coisas do além Um fio na barriga bem Bem, me tira da jaula Fala se tá tudo bem Parece que vi um fantasma Onda, ó, que te assombra Na luz, acorda você Não susto de matar Não confie na sua sombra Ela te trairia Se eu tivesse uma chance De pegar seu lugar Se lhe assustou Ele me maticou Tudo é que o metou Todas laticou Todas laticou Todas laticou Todas laticou Todas laticou Eu sou, eu sou complexo Material genético, né? Assim tá deve pra ser controlado Cê não vê nexo Por que não se patete com heróis Um atleta se devorado? Moleque irritante Você que é coadjuvante Troca o insignificante Se ponha no seu lugar A arma mais importante Nas mãos do ser petulante Uma mão se acha um topo da cadeia alimentar O metô É chitano natural de proteção Seu susto Faz dobrar mais sangue pro coração Seu pulsão É a porta pra longe da escuridão Não faz dizer que tem medo Dos fantasmas A sua mente creia aquilo que teme Você se pergunta se tá diferente Se é você mesmo que tá consciente Sendo artesão desse exato presente Sente que é vigiado e não entende Afinal sempre foi apenas sua mente Ironicamente preciso do seque Mais e longe pra não temê-los ardente Vi galáxias Vi planetas Vi estrelas que cê nunca ouviu falar Seu anseio Seu seu medo Seu fantasma que sempre vai te assombrar A honra que te assombra Você é um susto de matar Não confinar sua sombra Ela te trairia Se eu tivesse uma chance De pegar seu lugar Se eu tivesse uma chance Se eu tivesse uma chance De pegar seu medo Votas vatico Votas vatico Votas vatico Votas vatico